Mais um Natal, mais um Ano Novo, e essa mensagem é pra você, porque na vida nós não somos nada sozinhos, e estar em boa companhia pode ser transformador. E o que eu desejo a você é que você mostre a sua melhor versão, que os seus sonhos sejam alcançados, foque naquilo que você deseja e busque, busque concretizá-los. Veja qual é a sua responsabilidade para alcançar os seus desejos. Os fatos só mudarão se você mudar. Assim, injete diariamente altas doses de amor próprio, faça o que gosta de fazer, e esteja ao lado das pessoas que você ama. E o mais importante, se respeite e se trate bem. Eu desejo que você acredite em você e faça desse novo ano, um ano feliz. Tudo de bom pra você.